E aí, bem-vindos a mais um vídeo no canal Morte Custom, hoje aí no sábado, indo em direção a cidade de Campo Bom, ali a plaquinha, Campo Bom, 10 km. Estou aqui na cidade de Novo Hamburgo, indo em direção a Campo Bom, para fazer a visita ao amigo do Crazy Dogs, Luísa, Isa Nunes, tatuador, morador de Campo Bom, tenho estúdio de tatuagem também lá, e é uma figuraça, um cara muito cheio de fina, dono de uma Machado 750, totalmente customizada, e ele está ajudando lá na campanha para arrecadar fundos ali na rifa do Rodrigo Mulli, Rodrigo Mulli, que eu fiz o vídeo há um tempo atrás aí, falando sobre o livro dele, então aproveito aqui, se você não viu o vídeo, clica aí, vou deixar o card, onde eu falo sobre o livro do Rodrigo Mulli, e sobre a condição dele, ele teve paralisia cerebral ao nascer, então ele tem dificuldade de se locomover, de falar, de expressar, mas ele conseguiu estudar, conseguiu se formar na faculdade, e tudo apenas, né, utilizando o pé esquerdo, e aí após essa conquista, essa conquista dele, né, ele resolveu escrever um livro, que é conquistando o impossível com o meu pé esquerdo, então, te convido a acessar lá o vídeo, dar uma olhada lá, lá tem todos os dados, eu vou deixar nesse vídeo aqui também, os dados para você poder adquirir o livro do Rodrigo, e tem também a rifa, a rifa do Rodrigo, onde vai ser sorteado vários prêmios, né, e o Isa Nunes, né, que tem o seu estúdio de tatuagem ali em Novo Hamburgo, em Campo Bom, né, ele vai estar sorteando também, né, uma tatuagem no valor de 200 reais, então, juntei o útil, o agradável, já fazia algum tempinho que eu queria visitar ali o estúdio de tatuagem do Isa, né, conhecer ali, e agora com essa questão da campanha aí, né, da nossa união aí, com várias pessoas aí, né, várias organizações, os Dragueiros do Sul estão participando, aliás, foi um dos, o Claudio dos Dragueiros do Sul foi quem deu o start, né, o pontapé inicial nisso, e cada um tá ajudando como pode, e tem também os canais lá, o Brandão Mato Custo tá participando, o Thiago do canal Rote Custom, né, que tá participando, ambos fazem live comigo, a gente já fez alguma live lá falando sobre esse assunto, com a participação do Claudio, do Dragueiros do Sul, o Paulo Willers também, já fez um vídeo, já foi lá visitar o Rodrigo, acessa aí, vou deixar o card aí também, pra acessar o vídeo do Paulo Willers, enfim, tem uma, todo mundo aí se juntando, e no meu último vídeo eu falo do Mexicana Custo, né, que é a loja lá de acessórios pra motos, né, que fica em Novo Hamburgo, e agora eu vou visitar o Isa Nunes, o estúdio de tatuagem dele, vocês vão conhecer, vão saber onde é que fica, nos encontramos lá, pessoal. Estamos agora chegando, no princípio eu acho que, eu pensei que era em Campo Bom, mas não é em Campo Bom, é em Novo Hamburgo mesmo. Está aqui a motoca do, do seu Isa, está aí, olha o que eu falei pra vocês, totalmente customizada, e ainda não parou, cada vez ele, põe mais uma coisinha, mas esse grafismo do tanque deles, muito show, com o logo do, salão dele aí, de tatuagem. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí